E há outros direitos fundamentais para a segurança física e financeira da mulher nesse período delicado. A convidada para falar sobre esse tema é a juíza do trabalho, Zelay de Filipe. Doutora, agradecemos sua participação nesta série de podcast com o tema Meus Direitos. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Uma das garantias mais conhecidas da trabalhadora gestante é essa licença maternidade, que dá o prazo mínimo de 120 dias de afastamento após o parto. Como ele funciona? Inclui as mães que adotaram ou que obtiveram guarda judicial também? Sim, todas as mães, tanto as que é mãe biológica, quanto mães adotantes, ou as que ainda não conseguiram a adoção e tem a guarda judicial, consegue a guarda judicial de uma criança, tem direito à licença maternidade ou à licença adotante. E a licença adotante, agora por um princípio da isonomia, desde a reforma trabalhista, ela foi igualada para 120 dias para todas as mães, independentemente de ser filho biológico ou filho adotante. 120 dias. E doutora, gestante, lactante e adotante, elas podem ser demitidas? E se acontecer a demissão? O que acontece nesse caso? E no caso de contrato de experiência, também tem alguma prerrogativa? A gestante, a lactante e a adotante, realmente, todas as três, elas não podem ser dispensadas, salvo por justa causa, quando elas praticam uma falta grave no contrato de trabalho. Elas não podem ser dispensadas, desde que estejam grávidas, até cinco meses após o parto. No caso da adoção, no período da licença adotante. E se acontecer a dispensa, a demissão, elas devem procurar, primeiramente, a empresa, falar que estão grávidas e postular a reintegração ao trabalho. Se o empregador não concordar, devem entrar com uma ação judicial para que seja ou reintegrada ou indenizada. E esse direito, atualmente, também está sendo estendido para os contratos de experiência. Por um bom tempo, a jurisprudência entendia que, quando terminava o contrato de experiência e uma mulher estava gestante, ela não teria direito à estabilidade. Mas, atualmente, há ainda um pouco de divergência, mas as decisões são no sentido de estender esses direitos também para a gestante, para ela ter o direito à estabilidade. Só que, quando termina a estabilidade, ela não vai receber multa do fundo de garantia, ela vai receber só os direitos como se fosse um contrato de trabalho, contrato a termo, né? Não vai receber aviso prévio e multa de 40% do fundo de garantia. Mas ela vai ter assegurada a estabilidade até cinco meses após o parto também. Essa é a decisão majoritária, hoje, dos nossos tribunais. Doutora, e no caso das estagiárias e das jovens aprendizes, né? Que onde elas descobrem a gravidez no meio do seu contrato, elas têm os mesmos direitos? Nesse caso, a gente tem que fazer uma diferenciação. Com relação às estagiárias, as estagiárias não são empregadas, não são seletistas, né? Não têm um contrato de emprego, né? Elas têm uma... é um contrato de trabalho, digamos assim. Ela tem só alguns direitos previstos na lei, mas não tem todos os direitos da CLT. Acabou o estágio dela e ela, por uma situação, ela estava grávida, ela não tem direito à estabilidade. O que ela tem direito, caso o estágio dela for regular e ela contribua para o NSS, que a lei do estágio prevê essa contribuição, ela tem direito à licença maternidade, que ela deve buscar lá no NSS e buscar o benefício previdenciário da licença maternidade de até 120 dias. Esse direito ela tem, desde que o estágio seja regular e seja feita a contribuição para o NSS. E com relação ao jovem aprendiz, por ser um contrato de trabalho da CLT, contrato de emprego, é um contrato seletista, é um contrato de trabalho especial, mas ela possui todos os direitos. Então, a jovem aprendiz, ela tem direito a tanta estabilidade no emprego, a garantia de emprego, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, exatamente como as outras empregadas com o PIN, com carteira assinada, assim, né? E também tem direito, claro, à licença maternidade ali nesse período. Então, a gente tem essa situação. A jovem aprendiz, por ter um contrato de trabalho registrado, com carteira assinada, digamos assim, ela tem mais direitos que a estagiária. E para aquelas gestantes que trabalham em funções, que possam colocá-la em risco, ou que sejam insalubres, existe a possibilidade da gestante solicitar uma transferência ou pedir para mudar de função? Isso se mantém também durante o período de amamentação? Sim. Temos essa previsão no artigo 392 e 394 da CLT. E realmente, atividade insalubre, colocar em risco a gestação ou depois a amamentação, a mãe tem direito à mudança de função e o retorno à função anterior, quando passar, digamos, esse período que ela precisa dessa condição especial, né? Vamos supor que é uma gravidez de risco no primeiro trimestre, que depois já passou essa condição, ela tem direito a voltar para a condição anterior dela. Então, ela tem esse direito e a previsão é no artigo 392 e 394 da CLT. E, doutora, durante ali o período da gravidez, a gestante, ela tem o direito de sair pelo menos seis vezes para fazer consultas e exames, né? Caso se revele que ela seja de risco, essa gestação, quais são as principais garantias para essa gestante? Existem alguns direitos especiais nesse caso? Como que ela pode se informar também sobre esses direitos? A lei não estabelece essa divisão entre uma gravidez de risco ou não. Mas eu penso o seguinte, como a lei fala em, no mínimo, seis vezes para fazer consulta, ela fala um parâmetro mínimo. Então, eu entendo que ela poderia, que ela tem direito a, se precisar sair durante o horário de trabalho para fazer mais consultas ou exames, ela pode sair. Claro que isso deve ser usado com bom senso, né? Ela deve tentar agendar no horário que não seja local de trabalho, mas se não tem disponível, só tem disponível no horário de trabalho, ela tem direito a sair, sim. Especialmente isso a gente vê muito para as mães, né? As gestantes que usam o sistema único de saúde, né? Que tem horários restritos de atendimento e tudo. Então, efetivamente, as mães precisam, sim, desse direito para ter uma gestação tranquila. Mas a lei especificamente não fala nada. O que pode também é previsão, às vezes, em convenção coletiva, uma norma coletiva prevendo algum direito especial para as gravidez de risco. Mas, na lei, não existe diferença entre uma gravidez, digamos, normal, saudável e uma gravidez de risco. Doutora, depois da licença maternidade, a lactante precisa amamentar seu bebê. Isso pode ser feito durante o período de trabalho? E onde ela pode amamentar o bebê? Existe algum local que a empresa tem que fornecer para que ela possa fazer essa amamentação de uma forma mais reservada, digamos? Essa questão aí surgiu nos últimos anos, foi bem debatida, né? Por causa que a gente tem todos os benefícios da amamentação. Isso é incontroverso, né? Atualmente não se discute mais na pediatria e nos profissionais de saúde os benefícios da amamentação. Então, assim, regra geral, a lactante tem direito a amamentar até os seis meses, tem direito a ter dois intervalos para amamentar, o bebê, dois intervalos de 30 minutos. Esse intervalo, ele, inclusive, pode ser prorrogado a critério do médico dela, né? Se entender que o bebê está com baixo peso ou precisa, tudo pode ser prorrogado. E a lei fala que para as empresas que têm mais de 30 mulheres com idade acima de 16 anos, elas devem fornecer um local para que elas possam amamentar. E nós tivemos nos anos passados, ano passado também, uma discussão a respeito dos shoppings. Se os shoppings teriam a obrigação de fornecer esse local para as empregadas dos lojistas, né? E atualmente, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que os shoppings devem fornecer um local para amamentação. Embora cada empregada do lojista, mas ela faz parte do complexo do shopping, então o shopping tem que fornecer esse local. É interessante essa visão do shopping, né? Porque as lojas têm poucas trabalhadoras, não atingiriam esse nível mínimo de trabalhadoras, né? Mas se for contar em todas as lojas que têm no mesmo ambiente, realmente interessante essa decisão, né? De ter um ambiente na shopping center. É, já está bem pacificado isso no Tribunal Superior do Trabalho. Nós tivemos decisões de inúmeros shoppings, né? São ações propostas pelo Ministério Público do Trabalho e tem um efeito social muito bom. E doutora, quando a trabalhadora descobre que está grávida, né? Ela precisa comprovar para o seu empregador essa gestação, caso ele desconfie, por exemplo? Ela precisa mostrar os seus exames? A gravidez, ela é também uma condição muito pessoal da mulher, né? Ela não precisa contar ou mostrar os exames para o seu empregador, né? Inclusive, a lei estabelece que, inclusive, crime o empregador exigir que ela apresente um atestado de gravidez ou de esterilização durante o contrato ou na admissão. O que acontece é, caso ela precise de uma condição especial de trabalho, caso ela quer uma alteração de função, caso ela queira uma condição especial de trabalho em razão da gravidez, aí, nesse caso, ela tem que comprovar que está grávida para poder fazer jus a essa condição, nesse caso. Mas a empregada não precisa comentar, nem falar e nem provar para o empregador porque ela está grávida se, simplesmente, a função dela não oferece nenhum risco para a gravidez dela, né? Nesse caso, ela não precisa comentar para ninguém. Eu costumo brincar que a mãe, ela pode, inclusive, escolher se ela quer contar para o pai ou não, né? Claro, o pai tem direito a saber, então é o pai que pode ter direito a saber. Agora, o empregador, não. Ele somente, nesses casos, assim, de ter, ela querer uma alteração da função ou da condição de trabalho dela. Aí que ela tem que comprovar a gestação dela, senão, não. Doutora, e se o empregador demitir a trabalhadora e depois ela descobrir que estava grávida, ela tem o direito a ser readmitida? É, essa é uma questão que acontece, assim, com muita frequência, né? A empregada é dispensada e ela só descobre que está grávida depois, assim, um, dois meses depois ela descobre que estava grávida, mas ela estava grávida já no decorrer do contrato de trabalho. Então, nesse caso, se estiver grávida quando ela estava trabalhando ou no curso do aviso prévio, que o aviso prévio integra o contrato de trabalho, ela tem direito de ser readmitida, sim. E a sugestão que eu dou é que ela procure imediatamente o empregador dela. Nesse caso, ela realmente daí vai ter que mostrar o exame de gravidez, né? Porque ela está buscando, quer esse direito de ser reintegrada. E se o empregador não quiser reintegrá-la, é que ela procure uma advogada para entrar com a ação na justiça. Doutora, complementando essa questão, e se por um acaso ela sabe que está grávida, mas por não ter a obrigatoriedade ela não comunicou o empregador, e ele, por alguma razão, ele resolve demitir essa funcionária, como é que fica a situação? Porque aí ela vai dizer, não, mas eu já estava grávida, eu sabia que estava grávida, mas não comunicou. Como fica essa... Essa situação também é bem comum acontecer. O que se tem entendido hoje é que esse direito, o direito da estabilidade, né? E é uma segurança financeira, tanto emocional quanto financeira, a pessoa está no emprego, não é só da mãe, é do nasce puro também. Ele também tem o direito depois de nascer em um ambiente tranquilo, que a mãe não vai ficar preocupada, se vai ter trabalho, se vai estar recebendo a licença. Não, ele tem direito a um ambiente sadio. Então, nesse caso, mesmo a empregada sabendo, ela tem direito, né? Ela tem direito à reintegração. O que pode acontecer é ela ser condenada numa litigância de uma fé, ou a indenização dela valer só a partir do momento em que ela entrar com a ação na justiça. Então, assim, vamos supor, ela estava grávida quando foi dispensada. Ela demorou quatro meses para entrar com a ação. A indenização, os direitos dela só vão valer a partir do momento em que ela buscou a justiça e requerendo a reintegração. Essa é uma hipótese que pode acontecer. Ô, doutora, mas se, por exemplo, ela não sabia... Vamos voltar naquele caso que ela não sabia, foi demitida. Ela descobriu que está grávida no quinto mês comum, a mulher, né? Não perceber que estão lá no quinto mês. Ela tem direito a quê? A esses salários, por exemplo, que ela deixou de receber. O que, além de ser reintegrada no trabalho, ela tem direito ao que mais? É irrelevante a mãe saber ou não que estava grávida. O direito, ele é assegurado caso ocorra a gestação no curso do contrato de trabalho. Essa é a premissa básica. Então, houve uma gestação no curso do contrato de trabalho, a mãe tem direito à estabilidade. E daí, nesse caso, se ela já estava com cinco meses, ela tem direito de ser reintegrada, voltar a trabalhar, e esse período que ficou desde a dispensa até a reintegração dela, ela ser indenizada por esses salários nesse período ali. Mesmo o empregador não desconhecendo. É irrelevante o empregador desconhecer. O que tem acontecido, e agora também o TST já afirmou posição nisso, é que o departamento médico, apenas o departamento médico da empresa, pode solicitar na dispensa, apenas na dispensa da trabalhadora, um exame de gestação. Aí, para esses casos, ocorrendo isso, a empresa poderia colocar o emprego à disposição da trabalhadora imediatamente para evitar essas situações assim. Então, o empregador saber ou não saber é irrelevante. O que tem relevância para o direito é a gestação ter ocorrido no curso do contrato do trabalho, inclusive no prazo do aviso prévio. E também é uma forma do empregador, se ele quiser se precaver, fazer esse exame demissional de gravidez que está dentro da lei, né? Isso, mas tem que ser feito pelo departamento médico, né? Não pelo RH, pelo departamento médico. Isso ficaria dentro da questão do sigilo médico ali, dentro dessa questão da proteção médica, né? E apenas na demissão. É a única possibilidade que teria de fazer esse exame de gravidez. O empregador solicitar, né? Doutora, em relação aos casos de nascimento de prematuros, parece que já existe uma decisão do ministro Fachin nesse sentido. Em que momento começa a contar a licença? O que mudou em relação a isso? O ministro Fachin, realmente, o ministro Fachin, em março de 2020, numa ação proposta pelo Partido Solidariedade em face da União, ele decidiu que a licença maternidade, no caso de bebês prematuros, ou mãe que nasce com problemas no parto, né? Que decorre algum problema no parto, a licença só vai contar a partir da alta médica. Antes desse período, a mãe vai ter direito ao auxílio doença, digamos assim, mas a licença maternidade só vai contar a partir da alta médica. Isso é muito importante, porque muitas pessoas desconhecem esse direito, é um direito relativamente novo, o NSS regulamentou ele pela Instrução Normativa 28 de 2021, então faz pouco tempo que o NSS regulamentou, mas já está regulamentado, e é importante saber porque tem muitos bebês que ficam três ou quatro meses internados, né? Então, se fosse pela lei anterior, tipo, ficaria quatro meses internada, a mãe já teria que voltar a trabalhar, e ali que ele estaria com o peso de um recém-nascido normal, digamos, o peso de, fala lá, dois quilos e meio, três quilos. Então, é uma decisão muito humana, foi uma decisão excelente o ministro Fachin, que estendeu esses direitos para todos os bebês prematuros. Então, doutora Zelardi, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Obrigada, sou eu que agradeço. É importante a gente saber esses direitos, e é importante que todos nós saibamos isso, para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Que a gente proteja melhor nossas crianças, nossos bebês, e eles vão crescerem saudáveis, vão crescerem, né, equilibrados, e isso é muito importante. Chegamos ao fim desse episódio da série Meus Direitos, sobre a proteção à maternidade. Você confere mais direitos básicos do trabalhador, como férias, adicional noturno e seguro-desemprego, aqui no nosso canal. Até o próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto